Fala galera, beleza? Eu sou Alex Chifão, deixamos com mais um vídeo E dessa vez galera, estamos aqui para mais um episódio da série de Astro Bot Vamos lá, pra quem não lembra, no último episódio a gente derrotou o Boss Que era aquele macacão lá gigante E a gente passou aquela fase do Apescape, que a gente tinha a rede de capturar bons macacos E aí a gente veio para o local da queda aqui Então vamos entrar aqui para ver o que tem para a gente fazer aqui no local da queda Vamos lá Beleza, tá ali ó É aquele macacãozinho ali né Vamos lá então Vamos ver o que tem para nós Tem uma galera aqui já, esperando, a galera que a gente já pegou né Tem uma ave ali né Preciso de 25 robozinhos né Já tem 39 então vamos final de 25 para a gente Vamos fazer uma pontezinha Olha que legal Vamos começar a ponte aqui, com cuidado, sem cair Vamos cair, será? Acho que não tem não Tá, a ave está segurando aqui para a gente então Então vamos rapidinho, passando a ave Ahn, beleza Ok Ok, tem uns caras presos aqui dentro do local da queda Como é que pode ir? Temos em 25, já tem Então vamos salvar aqui mais esses bots aqui Vem galera, chega, chega Vamos lá Vamos lá Cadê vai aqui agora? Ah, eu tenho que arranjar também Ah, a gente Solve isso aqui né Beleza Aí já tem mais 4 Temos 43 agora Sai vocês dois Vamos fazer mais gato por aqui Ah, beleza Vou fazer mais um Tem 44 agora Tem mais um ali ó Vamos saltar ele também Caramba, calma Ahn, eu tenho que fazer 100 Aqui eu não sei não, não chego sim Beleza Ah, aqui eu não posso ainda, são saltos por 100 Mas tranquilo Aqui eu tenho 20, consigo Então vamos ver o que é isso aqui Cada um Ah, beleza Ah, entendi, eu estou ali, eu estou ali Ah, o Spyro Ah, que massa mano Spyro, Spyro Vou pegar um bota do Spyro, velho Legal, gostei, gostei Maneiro Ahn, ó Tem um bota escondido, quase que eu não vi isso aqui Escondidinho, vamos puxar então Ah, aqui é só para roubar? Ah, ainda não queria voltar não, peraí Vamos lá galera, de novo De novo, de novo Vamos lá Vamos lá Vamos aqui de novo, seguir Beleza Agora já sei que eu não posso cair aqui nesse negócio aqui Senão é de novo Tem que ter 50, não tenho ainda Quase pouquinho, velho Aqui é 30 que precisa Ah, ali é para subir ali, né Vamos lá Vamos usar esses 30 O que é que esse 30 é logo da gente? Vamos na parede até subir aqui Ué Ué Tá com 7 aí, ah beleza Agora foi Bom, os caras demoram para chegar, velho Ahn, vamos dar um dica logo Ahn, vamos dar um dica logo Será sai Fica o meu bota em paz Tá vendo 46 Ahn, aqui na frente Acho que não tem mais nenhuma Vamos ajudar aqui 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 Um satélite, né Que tinha caído realmente Ele estava com uma patacana Pelo menos dele Agora ele está aí 100% Vamos embora Vamos embora agora Vamos ver É Só se eu pegar um negócio ali, né É o que vocês viram, né Lá embaixo Mas enfim, depois a gente volta aqui Tá tranquilo Vamos prosseguir aqui Com a nossa jornada O nosso satélite já está funcionando novamente Então E agora nós vamos pegar aqui Um outro búmio, né Que tem essa... Esse polvo, né Sei lá Ah, que eu preciso fazer uma coisa ainda Ahn Fica faltando pegar um... Um portal, né E três bots Depois eu faço isso, velho Depois a gente faz uma lives Não, né Você não pode poder pegar Vamos lá Sistema tentacular Beleza Ah, e tal Nossa Póisão final Não é bom ver aqui Um outro búmio, velho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Beleza Tchau, tchau 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 Se eu posso voltar pra cá, não? Eu posso trovar aqui? Ou minha força, será? Ah, não, minha força. Ah, não, minha força não vai levando pra trás, né? Porque é uma leve aí. Deixa eu ver esse bicho aqui. Me cata, caramba. Chega mais. O que é isso aqui? Essa droga que deu bem, eu faço. Quarta também. Assim. Ah, ganhei moeda. Mano, cadê? Eu tô com o bote, velho. Cadê a tataruga. Vou me dar outro bichinho. Pega outro medinho aqui. Toma você, toma você. Tu é no chote, né? Ahn... Eu só bater aqui e derrubar a vó ou não? Não, vamos ficar intacta ali. Vamos salvar mais um. Como é que você vai ficar? Ah, só bater nele. Tá, bater embaixo. Beleza. Pegamos o primeiro bote. Ahn... O que é esse aqui? Boa. Beleza. Mais um medinho pra gente. É essa bola que joga alguma coisa ou não? Só joga, né? Só joga, né? Ok. Já tava. Só melhor lá. Vamos coxão aqui. O que é essa galera? Meu Deus. O que é esse aqui? O que é esse aqui? Você vaciuou? Ahn... Vamos puxar isso aqui? Ahn... Vamos puxar isso aqui? Poxar o que? Poxar o inimigo aqui. Porque eu não tinha entendido a dinâmica do negócio. aliás. Vai já puxar, né? Pra cá a gente consegue subir também. Pra cá. Nada. Vamos! Tem que subir ou não? aqui não conseguia eu consegui subir aqui Se encerrar aqui, não... Ah tá, aqui pra ver se mete o nosso macaquinho pra gente subir Ah, eu tenho que... Nossa, mano, eu usei um controle pra eu conseguir, sério, não é? Mano, esse jogo é muito mecânico assim, do controle que é sempre de forma absurda Tem uma espéria também, que a gente pega também aqui Ah, não sei pra falar de nada Vamos pra cá, vamos pra cá É muito difícil de pegar, velho, negócio A primeira que já perdeu, né, que foi aquela que a gente viu, que a gente tinha perdido mesmo Tá bom, já tá bom aqui Ok, a gente pega também, a gente levanta e salva mais um bote Beleza Vamos prosseguir A gente tá me ensinando, né, da mão, beleza Tá, sai, sai, vem, vem É, mas tá aqui Ok, tá, beleza A gente aprendeu que se a gente bater numa árvore Se tiver nela, vai cair, né Então, pode ser que seja o... Se eu cair, eu tenho como voltar? Eu acho que sim, hein Vou tentar Aproveitar rumo ataca dos caras, né Vou tentar me plantar Ah, uma filha de pedra Que a gente vai cair, não pega nada Vou tentar me plantar, nada Vou tirar mais uma filha de puxar Vamos ver E... A gente bate Pô, um esqueleto ali, não a meio... Meio aterrorizante, né Essa é a gente pinguem Pra pegar uns dois minhas também, vai gálo A gente tava preso ali, né aqui é para ele subir de volta, essa aqui é o que eu sei que é a pincelera é o que tem que ser levado pela mão, é uma pincelha, sei lá aqui mais uma fotinha tem um grande, um grande, um grande, um grande, um grande, um quadrado, um x, um triângulo que lindo, será que tem mais um box escondido por aqui? vamos ver hum, para cá a gente sobe de volta ali, para se substrar isso hum, acho que não né, acho que foi isso por aqui também anda na mesma né, acho que vai me dar pra ver se eu subir aqui acho que vão estar assim, é, porque tá assim, com a bolita, porque vai dar muito abri a porta e aí vai se embora, não vai fazer nada, subiu inimigos, 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 vamos dar um cacete, é quem sobe aqui beleza, pega a moeda, mano, ele tá com muita moeda hoje, isso, vai ter que vir depois, vai pegar a moeda vamos lá, aqui, aparentemente tem um bote ali em cima né vou pegar a moeda eu vou pegar o bote ali em cima né, vai ter que vir depois de novo, ele tá com muito Porque eu tiver.. Sobe, sobe, sobe Tem um salão, mas não Eu também não sei quem é Eu não sei se outra coisa ia entrar aqui Eu acho que foi Não, não até, não até, não até Eu não sei se então É que eu tenho que jogar Eu tenho que jogar Não tenho que jogar Vou jogar Não vai ter que jogar Ai Pesteira, pesteira. Pesteira, pesteira. Pesteira, pesteira. Pesteira, pesteira. Pesteira, pesteira. Pesteira, pesteira. É um, dois, aqui é pro ar. Sem esquecer, né? Pelo amor de Deus. A gente vai bater aqui. Mais umas bananinhas pra gente subir. Minha bananinha pra gente subir. Mais um checkpoint. Deixa eu bater aqui. Ah, tem um time ali pra gente subir aqui o negócio. Vamos ver o saco. Vamos ver se tem nada aqui pra trás. Vamos ver se tem nada aqui pra trás. Vamos ver se tem nada aqui pra gente subir. Ah, legal isso aqui. Vamos pegar aqui. Beleza. Vou pegar aqui. Beleza. Ai, ai. Nossa, eu peguei-me. Quase que eu peguei-me. Beleza. Acho que aí.. Tá傭ina lá em cima, né? Táto aqui lá em cima, né? Nossa, eu tô indo subir aqui. Pode tudo se esqueragão do outro tempo. Fá, tá então valeu, 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 valeu. Vai doerilito, v residence aqui. Então, aqui. O que é esse aqui? A gente pegou um pedrão e... Tanto o caminho pra lá ou pra cá? Pra lá. Mas não parece que tava faltando. Acho que tem um bot só pra gente projetar ainda, né? Porque você vai pra cá, não dá pra ver? Ah, dá pra ver ainda mesmo. Tem um portal aqui também, então acho que a gente deve ter que ver. Ah, e um bot. É, mas aqui o... É, acho que tava lá do começo, né? Mas, tranquilo. Vamos lá, vamos lá, tá aqui. Esse lugar não. Aqui a gente vai de novo. Tá minha certa. Calma, calma. Calma, calma. 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 Eu já morri, o que é isso? Não, eu morri por você. Eu morri por isso. Eu morri por isso. Eu morri por isso. Eu morri por isso. Não vai ser o Bat. Se cobrar, eu morri por isso. Eu morri por você. Eu morri por isso. Ais. Nós morri por isso. e agora e aí e aí Tremendo, vai tremendo. Tremendo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tremendo. Vamos, vai. Que isso? Qual que é o do cara, velho? Que isso? Acho no bote, velho. Calma. Meu Deus. Levanta, levanta. Tu é. Não, não é, já tinha. Esse aqui tem o quê? Ai, meu Deus. Que isso? Diamante? Diamante, eu acho. Olha o meu troféu de... Esse aqui tem o quê? Que isso? Tem um bote. Olha, sou eu. Vou botar isso aqui. Um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho. E aqui a gente puxa ele. Ah, um portal, né? Eu não quero entrar agora, não. Eu não quero entrar. Eu não quero entrar. Eu não quero entrar. Um pouquinho, uma fase, né? Tava no final já. Pelo menos foi no final. Ah, o que é que a gente fez aqui? Não, a gente não fez isso aqui. É um cubo melódico. Aqui é o mundo normal, né? Beleza. Vamos aproveitar que a gente tá nesse mundo meio estranho. Vamos fazer os mundos meio estranhos. Vou botar que a gente tá aqui já. Eu acho que é isso, né? A cada portal que você pega, você... Vou botar aqui, vou botar tudo do outro. Enfim. Tem que prestar mais atenção, né? Nessa parte de entrando no mundo, que eu sempre vacilo aqui. Mas, enfim, tá bom. Viro aqui, beleza. Estou subindo aqui, né? Você sabe que eu tô ligado. Ah, não sei quem é isso também. Mato dois vantinhos. Vem de aluno ali antes de estudos de velas. Mas é tipo... Acho que o Draco vai lá, não. Eita, não. Como que é o cachorro? Não sei. Não parece que é, não. Ah, beleza. Ainda dá pra subir na cobra. Vai. Beleza. Pegamos o... Mato dela aqui. Mais inimigos. Vamos no Ron. Vamos tomar tudo de alemão ali, tá? Você também. Vamos derrotar tudo aqui. Mais um checkpoint. Mais um checkpoint. Menininho, vem. Ah, o que tem aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como é que eu... Como é que eu... Como é que eu vou... O que é isso? O que é isso? O que é essa carinha, velho? O que é que eu faço isso aqui? Será que eu tenho que ter algum poder que eu tenho que interagir? Não entendi. Será que eu tenho que ter algum poder que eu não tenho ainda? Caramba, meu Deus. Nada que eu... Caramba, meu Deus. Ah, isso aqui, meu Deus. Ah, perdoe sim. Que suja, tava, mano. Mano, eu não vou conseguir... No final, meu Deus. Mano, que viagem, velho. Na moral, velho. Acho que é isso. Deixa eu atirar só aqui, ó. Deixa eu atirar só aqui. Esse aqui é o do Bloodborne, né? Esse aqui. Ah, é o do Bloodborne, então. É isso mesmo. É o do Bloodborne, velho. Tem uma passagem que é o do Bloodborne. Como é que eu chego ali? Não chego nele, velho. Não aqui, pelo menos. Ah, deixa eu atirar mais aqui. Pera aí. Vem de novo. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Vem de novo. O que é isso aqui? Vamos lá. tá tudo normal e aí e aí e aí e aí eu tenho que fazer um daqui não nem dali também não tem que fazer isso aqui vai ser mais o que é que é isso aqui é pra o que é pra cá o que é isso aqui é pra vai como é que não está estranho é maravilhoso aqui para trás não tem nada então vamos para cá e tem mais alguém que está bom Tá parecendo o meu Cacelvano, velho, tá parecendo muito Cacelvano Não sei se é, mas eu acho que é assim Tá, aqui a gente voltou forte naquele ali, ó, pareceu o papelinho do outro lado O nosso papel é do nada Vamos continuar aqui Eu sou um ex também Aqui o meu parceiro Sai, 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 sai Sai, 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 sai Não sobe não? Cadê? Cadê o cara? Eu quero ver, vocês vêm pra cá Como é que vai ficar nessa? Eu não tenho que comer até ele não Ah, fica aí, então Vamos lá, aquele bichão chatão É só um bichão E... É fácil, fácil É fácil, é fácil Isso aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus, eu errei Tá bom Não, não Não, não Vou passar aqui De novo Toma, toma Quer traitar alguma coisa? É aí, ó Minha coxiga ali, peraí Minha coxiga ali, peraí Minha coxiga ali, peraí Que ódio Tá bom, velho Será que é aqui, ó? Não dá Não dá Não dá, velho Não dá Eu tô virando aqui Eu não acho que é isso, hein Peraí 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 aperfei Peraí O ultimo ali, o ultimo, falta um né, mas tudo bem, puxa aqui, aqui, os cristais juntos, mano, sabe o que, velho, dê dor, velho, não sei quem já chegou a falar aí, velho, não pegou nunca, velho, joga em mim, joga em mim, pode jogar, pode jogar, não pegou ele pra trás Então vamos continuar aqui, acho que não tem mais nada né, não tem mais nada pra fazer Então, vamos, pegamos 4 carinha, coloca 1, aí depois a gente pega ele, forçando, na vizinha E, mais 100 Ns ali, 2 I a 600 Vamos lá, pronto, vamos agora Mais carinha ali, beleza, 56 Ns, tranquilo Vamo, vamo pra esse aqui, ela tá indo Vamo lá Ah tá, tem que fazer muita coisa não Não, só tenebrosa, velho Não tá? Ah, gostei, beleza Não tá entendendo nada, velho Ah, entendi, entendi, entendi agora, tá Eu tenho uma lâmpada Eu tenho uma lâmpada que me mostra o caminho, né, que vai revelando esses bagulhinhos Ai, ai, ai Então, eu tenho uma lâmpada que eu pego Vou ajudar aqui, mas eu também vou avisar Como que eu faço? Como que eu faço? Ah tá, beleza Um Bote então Vai pegar mais um Bote Bote resgatado Mano, eu consigo Deixa eu não até, deixa eu consigo subir na plataforma ai meu deus mano tá esse aqui foi errado tá na plataforma fica independente se você consegue ver ou não isso é legal isso aqui vai ter muita coisa escondo aqui né velho que eu não vou conseguir ver eu tô me imaginando né é enfim tem como ver né então deixa eu quieto aqui tá isso aqui foi mais fácil né tá mais óbvio aqui é o Dante não me tira que é o Dante velho que é isso é o Dante velho não é o Dante filho de espada deve ser um cachorro tirar uma fotinha dele beleza mano olha o Dante mano ali não tem nada né eu espero que não tenha nada beleza vai Dinha pode vir mano pode vir não tem teta não não tem teta não não tem teta não Dinha eu acho que é isso aqui eu acho que é isso aqui mano o que eu posso escurar agora velho quem é isso velho Eu vou pedir a corda aí com uma mão prazinha. Acorda. Obrigado. O que tem aqui? Quem é esse? O vampiro campeão. Apenas ele me mata. Ele é meio estranho, velho. Que loucura. Não sei, não sei. O que vai vir agora? Apenas entrar ao redor? Acho que não. Beleza. Vou voltar aqui, né? Porque ninguém é besta. Eu não vou andar aqui sem a lepada nunca. Tá. Padrão. Bem tranquilo. A gente quebra aqui. Beleza. Eu já percebi que quando tem alguma coisa, quando você usa o laser, ele bate como coisa, né? Mesmo você não conseguindo ver. Mas quando o laser vai direto pro chão, é porque não tem nada. Então... Eu sei que aqui não tem. Que isso? Ai! Não, mas ele me matou, velho! Que isso, velho? Que isso? Nunca tem a moeda que mata. Ah, a gente embora, velho. Não, né? Tá secado, velho. Que isso? Como é que eu entro aqui? E agora? E agora, meu Deus? Tá, tem um caminho pra cá. E só, né? E só tem um lugar pra ir agora. Não, né? Mas ele deu ali o baú lá. Mas ele sempre... Não tem problema. O que tem aqui? Acorda, né? Pegou outro bagulho. Beleza. Tá bom. Calma. Calma. Tá, mas dá por cima ali dentro, né? Beleza. Calma dele. Quebramos o bicho. E... Conseguimos. Uuuu! Mais um aí. Pegamos cinco. Espectro revivido. Bom jumpir sempre levanta. Não sei quem é esse também. Tá, né? Devejo. Beleza. Vamos fechar. Vamos puxar aqui. E... Atratamos. Mais uma fasezinha. Boa lá, galera. Cheguei aí, rapaziada. Vamos dançar. Vamos lá. Tuts-ta. Tuts-ta. Vai danse, vai danse. Vai danse. Vamos segurar. Beleza. Sem moedas. Estamos em 2.800 agora. Gostei. E vamos lá. Vamos para mais uma fasezinha. Essas duas fases foram rápidas. Dá pra gente jogar mais uma ali do mundo do... O... O... Aqui, ó. Tem uma coroinha, né? Que eu peguei tudo. O outro não peguei ainda, mas sem problema. Vamos funcionar aqui. Deixa eu botar aqui que chama tentacular. Tem uma camina, né? Que eu peguei tudo aqui, 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 né? Tem um musical. E tem um... Surpresinha. Vamos surpresinha? Surpresinha. Vamos lá. Fizinho. Fizinho. Tem muito prazer, né? A gente chega logo na fase. Beleza. O que é isso? Que isso? Que isso? Que isso? O que é isso? O rato. Que isso? Que isso? Que isso? Não é mentira que eu encolho, mano. Meu Deus, que legal. Hehehe. Que isso, velho? Que isso, Romano, esse jogo é muito perfeito, que isso, que jogo bom, que jogo bom, vamos tentar chegar nisso aqui. Ai, eu não tô aguentando, velho. Que isso, velho. Vou se interagir com a galera aqui, se não aparece morada, pra mim que não aparece no programa. Aqui também vai aparecer. Enfim, vamos lá. Vamos usar essa aqui pra subir. Tem uma pequenininha que consegue subir aqui, né? Tem uma pequenininha ali. A mata não, não sei. Subimos! Ah, aqui tá pequeno, né? Suba aqui, suba aqui, suba aqui, aqui. Mano, que foda, que isso! Não morreu, velho. Tá, aqui foi. Dá uma recetida. Vamos ver o que eu faço aqui. Puxa. E aqui, aqui, aqui. Tá de baixo, beleza. Só um stream, né? Com as moedinhas e tal. Ah, tem coisa de atrás, né? Vamos bater agora. Agora. Beleza. Acho que tá muita moeda, mas a gente falou bem moeda do outro, né? Do outro, né? Vamos ali, logo, antes de abrir aqui. Vai ter uma pequena leva pra todo mundo aqui, hein? Vamos puxar. Deixa eu ver agora. O que é que tem o capacete? Não sei lá, não sei lá. Não sei lá. Não sei lá. Não sei lá. Aqui, no quarto do rádio com ele. Ah, o 8-Bot também. Aqui é uma piscininha. Meio de gorro. Será que tem outro mini-Bot também? O Bot só é grande. Vai pra mim. Não caminha pra cá, meu Deus. Eu espero que não. Começamos aqui o bicho da aranha. Vai com o Bot já tratado. Eu tô gostando muito desse aqui, velho. Aqui no meio. Valeu aí. Ah, meu Deus. Ah, ele vai na cabeça. Não sei o que realmente ele pariu. Se eu tivesse aqui. Agora eu já sei. Vamos puxar aqui. Continuar. O meu pequeno eu vou. Obviamente. Obviamente. Aqui embaixo. Ah, o cara acho que eu não tô ligado, velho. Aqui é muito grande que eu esteja. O meu Deus me respeita. Tá bom. Tá bom. Vai aqui. Ele vai lá. Desligadinho. Mano, dá pra tirar o pesquisador, velho. Tá bom. 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 Porque eu chego ali, meu deus. O que é embaixo da cama aqui? Ah, um bot. Meu Deus, meu Deus. Ei, mano, será que é um cachorro? Será que é um bicho para atacar a gente? Será que é um bot? Se eu puxar aqui, o que acontece? Não sei. Um dinossauro e um pato. Batendo pato, tem um dinossauro. Vai matar todo mundo. Aqui. A gente vai pegar aquela quebra-cabeça, né? Que a gente viu ali. Aqui. Ué. Atrapalhamos e entramos. Beleza, pegamos dois de três, né? Faltar um só. Ah, aqui eu voltei. Ah, não. Mas parecia, né? Beleza, falta três botezinhos só. Por enquanto todos foram os padrões. Como é que a gente entra aqui embaixo? Beleza. Deve ser um e-for não. Ah. Dá para fazer algo aqui? Dá sim. Estou subindo na verdade, que eu não senti nenhum. Se é que é um checkpoint, eu vou caminhar pra cá, não é? Pegamos só, vamos ouvir. Quem é esse, velho? Tem a laser rolando que vai te tomar o seu instante, né? Não sei, tá? Realmente, eu peguei aqui, olha. Que alívio, seu. E esse bicho estava aqui embaixo já? Essa vizinha, foi esse bichinho? Será que eu posso ter a gente com ela? Mas eu teria que botar tudo se eu cair isso aqui, né? Eu não tinha essa ave aí, mas... Tentou que é alguma coisa que dá pra fazer aí, mas... Deixa eu deixar ela aí. Deixa eu deixar ela aí, com certeza. Então, vamos interagir com esse gatinho aqui. É isso. É isso. Ela tá pegando, tá? Eu duvido um pouquinho. Ah, peraí. Bota aqui. Obrigado. Vou usar as prateleiras pra se ajudar, né? Vou parar aqui. É meio... Tô meio andando pra baixo, né? Tô meio andando pra baixo, né? Tô meio andando pra baixo, né? Tô meio fora de quadro, né? Deixa eu... Ih, tá chato. Tô meio andando pra baixo. vou puxando e vou conversando. Beleza. Vou colocar pra cá. Quase que caio. Plante de grenadezinha. Dava pra cá, hein? Ah, eu caí tudo! Perdei tudo, mano. Tô perto de tudo. Sai aqui, ó. Vamos, vamos, ó. Tem um gerinho. Tô perto de tudo. 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 Eu consigo lá pra cá. Pra cá também não vou, ó. Pra cá está pincel. Que bom. Que bom. E aí, aí. O cara de barulho, né? O cara de barulho não. O cara de barulho não viajou. O cara de barulho não viajou. Tô com mais um botchão. E perdendo barulho, né? Aparentemente. Tá faltando isso, tá vendo? Acontece. Vamos continuar aqui. Vamos subir aqui no ponteirinho. Porque esse ponteirinho vai levar a gente pro lado pra cima. Aí. Aí. Não cai. Não cai. Não cai. Ele com a carazinha de amor. Não. Ah, eu não quero escutar aí, velho. Como é que eu posso fazer ele lá na rua? Não tem problema. Rápido. Eu vou cortar aqui. Vamos lá. Terceira renda aqui. Eu já perdi o duque. Vamo lá. Eu já perdi ele. o número 3. Tô mano. É descebio, é descebio. É descebio. Não é descebio. Não é descebio. Eu faço perra, velho. Vamos orar. Bora. Vamos orar. Tem. Vamos embora, pelo amor de Deus. Nossa, não fiquei agora 5 minutos naquela relógia ali, mano, na moral. O que que eu posso fazer? Ah, ainda perdi um negócio no final. Mas tudo bem, vamos embora, essa fada que foi péssima. Quantos bota a gente pegou? Vamos ver. 67, beleza, tudo bem. Vamos perder um quadradinho e uma galáxia a mais. Galera, é isso. Deixa eu botar aqui só um pedinho para o local da queda. Vou botar só um baraquinha, mais PC1 que eu estou fazendo aqui. Deixa eu botar a galera aqui. E aí, meus botes? 57, beleza. Tá lotando isso aqui, mano. Não vai ter trânsito no bot aqui, velho? Que loucura. Vai estar muito cheio isso aqui, amor. Esse aqui é o quê? O que é isso? É o Bissegants não, né? Laboratório, gacha. Ah, é uns... 1º prêmio. Beleza, a gente vai gastar nossas dinheirinhas e a gente vai pegando uns... uns bichinhos, né? Essa máquina de gacha, né? Ah, legal, do Crash. Olha lá. Mano, então dá para gastar muito dinheiro aqui, velho. Muito dinheiro, velho. Enfim, tem 169 reais, na verdade, gacha que eu pegar. Ah, e você pega mais forte? Pegando aquilo ali? Ah, isso afeta... Mano, que doideira, mano. Isso afeta o mundo, velho. As doidas aqui. Que doideira, que doideira. Mano, eu jogo muito bem feito. Mas isso aqui faz o quê? Vamos lá, né? Daqui, daí esse cara aqui. Vamos, vamos. Mano, sério, esse jogo é muito perfeitinho, velho. É básico, é básico, mas... Muito perfeito. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Ah, é só garoto, né? Esse mundo mundo. Ah, e que vem também nós. Por dia, mais aqui, né? Nesse... Ó, foi só, vai! Vamos ver como é esse aqui. Só sou isso, né? Beleza? Mais uma peça. Acho que vai ter muitas peças aqui perdidas. Mas é isso, galera. Espero que o seu gostado. Deixa o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixa o comentário aí. Valeu! Até mais! Fui!